Música Por que você é tão bravo assim com a sua equipe? Porque eles são burros, burros, burros Para porra, não morra porra Não, 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 eu não quero a sua ajuda, não quero a tua ajuda, eu não gosto de garoto de programa Então cala a tua boca, que é melhor, vai cuidar da tua mãe, vai cuidar da tua família Com todo o respeito que eu adoro a senhora e a sua mãe E ninguém faz bosta nenhuma, merda nenhuma Cala a boca, cala a boca, cala a boca que é melhor Calados Uma hora é vírus, outra hora é cocô, outra hora é não sei o que, que entra nessa desproço aí, entendeu? E vocês com uma merda de dois computadores que não funciona, um tem vírus, outro tem barata Agora todo dia você chega nessa merda e não funciona Quem gostou, gostou, quem não gostou, que se dane Porra!